Desejar um bom dia a todo mundo. Agradecer o convite da Vanessa. Dizer que é um prazer de novo estar numa mesa com o Rogério. E dizer que é um prazer te conhecer, Carolina. É a primeira vez que a gente trabalha juntas. Espero que seja a primeira de muitas. A gente definiu aqui, Vanessa e eu, tinha feito uma proposta de um outro trabalho em função da conjuntura e também da importância de mostrar esses dados e esses achados preliminares dessa investigação que a Vanessa e eu temos feito sobre judicialização da COVID no STF. A gente, então, optou por trazer essa discussão aqui. A gente está trabalhando nessa linha de olhar para a judicialização da política de enfrentamento à COVID a partir de uma tensão entre conflito federativo ou defesa de política pública. e, bom, a pandemia ela traz a crise sanitária, uma crise sem precedentes, ela agrava a crise política e ela acaba levando, então, muitos desses conflitos para ser a área judicial e tal qual nos anos 90, a judicialização da política vai se mostrar, então, como um instrumento político de oposição, de enfrentamento. E a gente quer, com esse trabalho, entender um pouco que padrão de judicialização da política e das políticas públicas a gente encontra nesses meses de pandemia que vão, cujas ações, cujas adins que a gente analisou que totalizam 100, são todas as adins que se referem ao coronavírus no STF e foram interpostas de março até primeiro de outubro, excluindo a última adin, então, que entrou ontem do PDT que vai judicializar a questão da vacina. Então, a gente está fazendo, a Vanessa fez uma revisão da literatura sobre judicialização da política no Brasil, apontando as principais fases que essa literatura percorre, partindo do conceito de judicialização como uma crescente utilização do sistema de justiça nos casos em que as atuações dos demais poderes, legislativo e executivo, é percebida, a hora, como falha, omissa ou insatisfatória. E aí, a gente está interessado, então, em retomar um pouco aquela primeira fase, pensando que a judicialização da pandemia, ela repete alguns padrões da primeira fase e vê justamente o que tem de diferente aí. Então, a primeira fase, ela aconteceu nos anos 90 e 2000, ela olhava para a interferência do judiciário, independente dos resultados, os trabalhos clássicos do Rogério, do Werneck Viana, do Marcos Faro de Castro, junto com alguns trabalhos que um pouco posteriormente olhavam para os resultados, pensando nos efeitos em termos de alteração ou manutenção do status quo, o próprio trabalho da Vanessa sobre judicialização das privatizações. E, bom, esses trabalhos se concentravam exclusivamente nas ADIs, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Depois, a gente localiza uma segunda onda em que, já a partir da metade dos anos 2000, a importância vai recair sobre a interferência do judiciário no jogo político mesmo. Quais são as causas, em que fases da política, se exclusivamente na implementação ou já na definição das regras do jogo. E aí tem os trabalhos do Vitor Marquetti sobre judicialização da competição eleitoral. os trabalhos do Matthew Taylor, do Matthew com o Luciano, que vão olhar para a judicialização pensando em objetivos de retardar, impedir a implementação, desmerecer política ou declarar a sua oposição. Lígia, Oi. Tá rapidinho. Eu tô te dando o controle aí, você feitou? Pra você mesmo controlar. Tá, não, mas eu... Volta pro início que eu não cheguei neles, depois eu posso pedir pra tu ir passando pra mim. E aí, então, a terceira onda que é a onda justamente da judicialização das políticas públicas, né? A gente verifica que o tema da judicialização ele é corrente até mais ou menos 2010 e depois ele entra em declínio na ciência política, né? Ele continua sendo mobilizado no direito, né? E o velho padrão, né? Ele, sinteticamente, ele tá voltado, então, A ADIs como instrumento dos partidos de esquerda, né? Um instrumento também bastante utilizado pelos governadores em questões constitucionais e em legislação infraconstitucional, uma tendência do STF, né? De julgar a favor da União em detrimento dos interesses dos governos estaduais, né? E é, então, com base nesse arcabouço teórico que a gente olhou, então, pra esse material empírico sobre o coronavírus no STF. Agora pode passar. Então, o que que a gente encontrou, né? A gente encontrou, né? Olhando pra, pros elementos clássicos, né? Requeridos, requerentes, estado de origem, data de protocolo, o ministro relator, o status da decisão, a questão das ADIs preventas, né? E o ministro da saúde à época, a gente encontra, então, de março até outubro, uma judicialização voltada contra o presidente da república, né? Especialmente voltada contra medidas provisórias, né? Então, em 60% dessas ADIs, 60% delas são contra o presidente da república, junto, acho que em 37% sozinho, e o resto, presidente junto com o congresso, presidente junto com o TSE, presidente junto com o CNJ, né? E depois, a judicialização estadual, né? Contra governadores, na sua maioria, e contra governadores e assembleias legislativas estaduais, tá? A gente tem vários estados aí com a DINs, o Rio lidera, depois o Mato Grosso e a Paraíba, depois Maranhão e Rondônia, Santa Catarina, e depois Paraná, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Pará, Espírito Santo, Bahia e Amazonas, então, tem, né? Muitos estados representados, e essa é uma judicialização, então, de partidos políticos, na sua maioria, né? Na sua maioria, não, mas 40% das DINs são propostas por partidos políticos e depois 26% federações e confederações sindicais e 19% entidades de classe nacional, tá? O que a gente localizou, então, é que são partidos de esquerda, centro-esquerda, PDT, PSB, a Rede, depois PCdoB, PSOL e PT, né? E a gente vai ver que essa judicialização dos partidos de esquerda, centro-esquerda, se voltam contra as medidas provisórias e os partidos de direita que aparecem aí, PP, PROS, Podemos, né? Avante, eles estão judicializando questões específicas, por exemplo, as eleições, né? Das confederações, a gente encontrou a CONFENEM, que é a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que está judicializando a questão dos descontos de mensalidade escolar, né? A Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que está questionando uma série também de flexibilizações de pagamentos, serviços essenciais, né? Depois, a Confederação dos Seguros, a Confederação Nacional de Saúde, a CNTI, né? Então, depois, quando eu apresentar a rede, daqui a pouquinho vai ficar um pouco mais claro, além das entidades de classe, né? Também, a BI, Associação Brasileira de Concessionárias de Esgotos, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, e acho que são as principais aí. Bom, como é que a gente, como é que se dá a trajetória dessa judicialização, né? Ela começa com poucas ações, 15 ações em março, ela se intensifica em abril e maio, com 26 e 22 adins, depois ela cai em junho para 14, 12 em julho, 8 em agosto, setembro nenhuma e agora em outubro, então, em primeiro de outubro teve mais uma, que é uma judicialização muito concentrada nos primeiros meses da pandemia, né? Pode passar, então? Ela é uma judicialização contra normas federais, né? Especialmente medidas provisórias e, em seguida, né? Leis estaduais, e aí quando a gente vai olhar um grafo de rede, pode passar? Um grafo de rede que relaciona as ADIs e as normas atacadas, né? A gente vai encontrar a presença, então, de uma série de ADIs envolvidas em atacar normas específicas, né? Então, a gente tem uma primeira grande rede que ataca a medida provisória 966, que é aquela que dispunha sobre a responsabilização dos agentes públicos, né? Pela prática dos atos relativos ao enfrentamento da COVID, né? Depois a gente tem a 954, que era aquela que dispunha sobre o compartilhamento de dados telefônicos das operadoras das operadoras com o IBGE para fornecer, né? O controle do isolamento. Depois a gente vai ter uma outra rede grande que se destaca em relação à lei complementar 173, que é a de ajuda financeira aos estados e municípios, né? Do programa federativo de enfrentamento à COVID. Depois, quando a gente vai olhar para o próximo grafo, né? Que relaciona... Pode passar. Que relaciona os atores requerentes, né? Com essas adins, a gente vai ver justamente que os partidos de esquerda e centro-esquerda, eles estão muito preocupados com as medidas do presidente da república, né? Já falei que os partidos de direita estão preocupados com outras coisas, por exemplo, o PP com a judicialização das eleições, né? Que já foi, inclusive, indeferida, né? Os governadores estão preocupados com o Fundeb, o presidente da república propôs uma adin só e ele estava preocupado com a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal, né? E o PGR tem uma, algumas adins, se não me engano, são sete em que ele está questionando normas de organização judiciária nos estados, questões de carreira, né? E as confederações estão preocupadas com a suspensão dos serviços essenciais, como energia, né? As confederações na saúde estão preocupadas com a suspensão ou cancelamento dos planos de saúde por falta de pagamento, a proibição, né? das operadoras em prestar o serviço durante a covid, em função de não pagamento, né? Então, são basicamente essas redes aí e esses temas que estão em disputa no STF, né? Pode passar. Com relação, então, ao que já foi julgado, né? Grande parte dessas ações não foram julgadas, né? Esperam julgamento, quase 80% delas, 16 transitaram julgados sem julgamento de mérito, né? Porque eram casos de medidas provisórias que não foram convertidas em lei, portanto, perderam o objeto e só três ações foram julgadas, duas procedentes e uma improcedente. A improcedente é justamente a das eleições. Com relação às liminares, né? Também, mais de metade delas aguardam julgamento e 30, quase 30% foram deferidas ou chegando a quase 40 deferidas, juntando com deferidas em parte, né? E aí pode passar. O que nos chama atenção é que nessa tabela aí, vai lá, aí, nessa tabela a gente verifica, então, né? Que a grande parte das medidas liminares deferidas foram em ações contra o presidente da república, né? Em 55% dos casos, enquanto grande parte das ações que aguardam julgamento liminar são contra governos estaduais aí, juntando, né? Governadores e assembleia legislativa, tá? Então, se a gente sintetizar, né? Esses achados aí que são preliminares, a gente vai encontrar uma judicialização prioritariamente contra medidas provisórias, né? Em menor medida contra leis estaduais e depois federais. E o padrão é todos versus Bolsonaro, maior parte dos casos, governadores versus Fundeb, representantes dos setores de atividades econômicas, né? Versus essas leis estaduais de flexibilização de pagamento, Bolsonaro versus regras fiscais e o PGR versus carreiras públicas estaduais, né? Pode passar de novo para o último aí. Apesar desse padrão, né? Quando a gente olha para as redes estabelecidas entre ADIs, né? ADIs propostas e ADIs preventas, a gente vai ver, né? Que a resposta rápida do STF, ela se concentra em, não sei se poucos casos, mas num número muito menor de casos do que, né? Que vai se repetindo ao longo do tempo. Então, dessas 100 ADIs, a gente tem 13 normas que tiveram deferimento e se refere, então, às principais medidas provisórias a 926, 926, 928, 936, 954 e 966 e a impressão que de limitação ao presidente, ela é maior quando a gente analisa, então, quantitativamente naquela tabela, né? Mas quando a gente considera o conteúdo das ações, elas se repetem muito, né? E o cenário, ele é de constrição, mas um pouco menor. Então, a discussão, tentando finalizar aqui, né? O Ginsburg e o Versteck têm discutido, né? A delegação de poderes na pandemia e o papel das cortes, né? As cortes não só no Brasil, em outros países, em outros contextos complicados também, né? Têm constrangido as ações dos executivos. Alguns trabalhos anteriores sobre judicialização da pandemia, um trabalho da Lucy e um trabalho do pessoal da Fiocruz apontam um cenário parecido. O que a gente encontrou, assim, de novidade, né? O trabalho da Fiocruz apostava, né? Que haveria uma judicialização, um crescimento quase linear da judicialização ao longo do período, a gente não encontrou isso, a gente, né? Também porque o conflito inicial estabelecido ali entre Bolsonaro e os governadores, ele também perdeu força porque os governadores também tiveram que flexibilizar, né? Então, os setores de atividade também se desinteressaram, me parece, né? Então, a gente vê isso, a gente enxerga, né? Corrobora a hipótese da limitação ao Bolsonaro pelo STF, né? Mas é muito interessante que essa limitação é em alguns tipos de ações e as ações voltadas à atividade econômica, elas não estão recebendo uma resposta rápida do STF, né? Então, ações que discutem PIS-PASEP, ações que discutem questões trabalhistas, e a grande parte das ações estaduais que discutem justamente essas suspensões de pagamento ou não, o STF está deixando a bola correr, né? Então, só para finalizar, né? É um período curto ainda de tempo, é difícil de enxergar padrão com o jogo andando, né? mas é interessante pensar, e esse é o principal argumento, né? Que a Vanessa tem, tem, apontou, é que parece que é muito mais uma preocupação com uma política pública, com a escolha de uma política, política pública, uma discordância com a não política pública imposta pela presidência da república no controle da pandemia, do que propriamente um embate federativo em curso, tá? É isso, muito obrigada. Sem som, Vanessa. Obrigada, Lígia, eu estou aqui confusa com esses zoom hoje. Muito obrigada, a gente começou sem uma apresentação própria minha, agradeço a Lígia Madeira, da UGS, que falou aqui em primeiro lugar na nossa mesa de hoje, eu passo agora a palavra à Carolina Stuck, da UFABC. Vou pedir para a equipe aqui do suporte, Paula, se puder me ajudar com a projeção. Se você conseguir depois me passar o controle. Segunda, você me orienta aqui como é que eu passo. é só aceitar, tá bom? Já tá aguardando você aceitar aí. Aonde que eu faço isso? Tira da tela cheia pra ver. Aperta no ESC. Tá, não está na tela cheia. Aí vai aparecer pra você que eu estou te convidando pra controlar o controle. Certo? Conseguiu? não. Não apareceu essa mensagem. Passa a setinha, não vai? Mexe no seu mouse aí pra ver. Tô mexendo. Você está controlando a tela. Isso. Pronto. E aí eu faço... Pronto. Tá. Então agora é só voltar aqui. Obrigada. dois minutinhos eu te aviso, tá? Tá bom. Bom, gente, bom dia. Primeiro agradecer essa provocação da Vanessa de nos convidar pra essa mesa e de compartilhar essa mesa com a Lígia. Também é um prazer enorme te conhecer ainda aqui nesse modo. De ter a oportunidade de debater esse tema com o professor Rogério Arantes. Um prazer enorme. O desafio dessa minha intervenção aqui hoje é tentar sistematizar algum... Organizar algumas considerações acerca da relação das instituições judiciais com a política de assistência social no Brasil. E aí a gente tentar perceber se é possível falar numa judicialização da assistência social no Brasil. Especialmente falando aí pra além do BPC. Então eu vou... Como eu não sei qual é o nível de familiaridade de todos com a política de assistência social, eu vou fazer uma breve apresentação sobre alguns dos conceitos importantes, até porque eles são essenciais pra entender a dificuldade de delimitação do objeto dessa interação com o sistema de justiça, quer dizer, o que a gente está falando, chamando de política de assistência social pra entender a interação. Primeiro, porque a assistência social é uma política que só foi constitucionalizada em 1988, ao contrário de outras que a gente já tem uma tradição de estudar a judicialização como educação e saúde. Então, e ela vem de um histórico filantrópico, beneficente, de uma lógica de favor em que o Estado tinha uma, a lógica era da intervenção do Estado na vida da população pobre, vulnerável, criminalizando a pobreza, institucionalizando, afastando as pessoas do convívio da sociedade por meio de asilos, orfanatos, educandários, uma série de regras e normas de controle das famílias, culpabilização da pobreza, submissão dos indivíduos a determinados padrões, enfim, e num contexto onde não havia uma responsabilidade do Estado para a oferta de serviços públicos permanentes, então, uma lógica de projetos, de programas, de ações fragmentadas, só com a Constituição de 88 que a assistência, então, ganha esse status de direito social e aí, a partir de então, a gente tem Lê Orgânica da Assistência 93 e de 2004 ou 2005 para cá, uma série de regras de organização dessa política descentralizada e participativa na lógica do Sul, do Sistema Único de Assistência Social, então, todas essas regras que foram surgindo. Agora, a assistência, só para a gente entender, o núcleo de entrega específico também, ela era uma política muito pouco específica, então, toda essa lógica de relação com a pobreza trazia uma dificuldade de entender qual era a oferta, qual era o núcleo de entrega dela para a população, então, a partir da estruturação do SUAS foi se organizando e a assistência social se diferenciando de outras políticas, só para vocês terem uma ideia, creches e pré-escolas ficavam sob a responsabilidade, quando ofertadas pelas entidades comunitárias, filantrópicas, ficavam sob a responsabilidade da assistência social até 2010, essa transição, o prazo foi a data de transição dessa rede de creches para a política da educação. E aí, foi se delimitando, então, qual era o núcleo de entrega específico da política de assistência social, muito em torno dessa segurança, segurança de acolhida, segurança de renda, segurança de convívio ou vivência familiar, desenvolvimento da autonomia. Percebam que são entregas de natureza muito subjetiva, essa ideia do trabalho social com as famílias, muito desenvolvido pelos profissionais do serviço social e da psicologia, também dos advogados no sentido do fortalecimento e acesso a direitos. Uma dificuldade de compreensão de qual é o núcleo central dessa política. E é uma política que se organiza por meio de um conjunto de serviços e benefícios assistenciais. Os benefícios são os mais conhecidos, o benefício de prestação continuada, que é aquele de um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos com renda per capita abaixo de um quarto de salário mínimo, o programa Bolsa Família e uma série de benefícios eventuais, que podem ser desde vale-transporte, às vezes no formato de cestas básicas, a gente tem dois previstos na lei orgânica de assistência, o auxílio funeral e o auxílio natalidade. E um conjunto de serviços que foram tipificados em 2009, 2009, se não me engano, no início de 2009, pelo Conselho Nacional de Assistência Social, divididos em serviços de proteção social básica, especial de média complexidade e de alta complexidade. A partir dessa tipificação de serviços, desde a organização do SUS e o financiamento, a gente tem, então, equipamentos estatais bastante importantes. Os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, então, pensem, antes da Constituição, a gente não tinha essa responsabilidade, não tinha esses equipamentos, não tinha essa oferta de serviços de forma permanente. Então, o CRAs, como essa unidade que faz o acompanhamento das famílias, essa busca ativa, uma certa chamada vigilância sócio-assistencial para mapear todas as situações de desproteção no território, falando agora de pandemia, é um serviço bastante importante nesse período de pandemia, embora tenha sido bastante relegado, bastante desconsiderado, a gente está falando de uma rede hoje de em torno de 8.300 CRAs no Brasil. Os CREAs, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, a gente está falando de mais de 2 mil CREAs também nos municípios brasileiros, responsáveis pelo Serviço de Medida Socioeducativa, o Serviço Especializado a Famílias e Indivíduos, abordagem social, vários dos CREAs fazem também o atendimento a mulheres vítimas de violência, quando não há o Centro de Referência Especializado da Mulher. A gente tem também, não está aqui, os Centros de Referência para a População em Situação de Rua, tem em torno de 300 do Brasil, e os serviços de alta complexidade, que são, em geral, aqueles serviços de acolhimento, situações em que houve abandono, maus-tratos, violência, ou que há até uma determinação judicial para um determinado público, jovens, adultos, pessoas com deficiência, crianças, a gente conhece muito pelo acolhimento das crianças, que por algum motivo não podem conviver com suas famílias. Bom, então, esse conjunto, e a gente está falando aqui, acho que são mais de, são muitas unidades de acolhimento, não me lembro agora o número, mas a gente tinha só acho que de crianças, mais de 3 mil unidades, enfim, e várias delas, a dificuldade aqui é que nesse caso da alta complexidade, a maior parte ofertado 90% da oferta é por meio de organizações da sociedade civil, então são parceiras, recebem recursos públicos, mas por meio de parcerias com o poder público. Bom, é possível falar em judicialização da assistência social, considerando o que é essa política, pegando aqui o conceito que a Vanessa Oliveira, a professora Vanessa Oliveira trabalha, sintetiza aí no seu livro de 2019, na apresentação, ela trata a judicialização com esse questionamento de falhas ou omissões na produção de políticas públicas, né, e aí esse conceito não encontra muito aderência ao que vem sendo discutido, tanto na literatura e as pesquisas empíricas que vêm se mostrando, né, eu vou discutir isso um pouquinho para frente, então, quer dizer, não é um conceito que ajuda muito a gente formular o que está acontecendo na interação entre a política de assistência e as instituições judiciais, no entanto, né, quando ela completa aqui o conceito do sistema de justiça responde interferindo nas políticas públicas, a gente percebe uma série de respostas do sistema de justiça, uma série de interferências na política pública, uma interação constante, então, é como se a gente começasse a estudar a judicialização da assistência, não pelas provocações judiciais, pelo conjunto de demandas judiciais que chegam ao judiciário, mas pelos efeitos que são sentidos dentro da própria política, vocês vão, acho que nas próximas, nos próximos slides isso vai ficar um pouco mais claro. Então, seguindo, é possível falar em judicialização da assistência? Em relação ao benefício de prestação continuada, a gente pode dizer que sim, há tanto na literatura, né, aqui o, os textos Praga, Gonçalves, Viés e Mioto e os artigos do Daniel Wang e da Natália Vasconcelos, né, fazem pesquisas superinteressantes sobre a judicialização do BPC, como esse processo chegou ao STF, né, e as implicações que ele traz para a política de assistência, né, e pode parecer, se a gente pensar só em relação ao BPC, mas o BPC, ele é, né, aqui a gente tem o número de beneficiários, a gente está falando de um total de aproximadamente 4 milhões e 700 mil beneficiários do BPC, sendo a maioria deles pessoas com deficiência, sendo provavelmente metade desses beneficiários do BPC, pessoa com deficiência, são judicializados, acho que em torno de 40% acessam esse benefício por medidas judiciais, né, em torno de 2 milhões de beneficiários idosos, e a gente está falando aqui de um orçamento de 2018 de 53 bilhões de reais, né, então é um valor muito superior ao valor que é destinado aos serviços, né, se a gente pensar que a assistência social tem essa lógica de serviços e benefícios, os benefícios, eles, o percentual do orçamento destinado à política de assistência é muito, muito maior, fora o Bolsa Família, e outros programas acessórios. Bom, essa decisão, então, do STF, esses artigos, né, analisam a decisão do STF no Recurso Extraordinário 567-985, que é de 2013, que fez o quê? Que declarou inconstitucional o corte de renda, esse corte de um quarto de salário mínimo, exigindo, possibilitando que fossem levados em consideração os outros critérios de vulnerabilidade e pobreza. Isso, e deixou, né, e recomendou o Executivo que regulamentasse o assunto, né, flexibilizando esse critério. Por uma série de motivos, esse novo critério nunca foi regulamentado, enfim, há uma disputa enorme em torno do BPC, por esse volume que ele representa no orçamento da Seguridade Social, então, dentro do Legislativo, existem tantas medidas apresentadas pelo governo nas várias reformas da Previdência para limitar esse benefício, agora recentemente uma delas faz isso, a gente vai ver os efeitos disso a partir do ano que vem, não vou entrar muito nessa discussão, e outras, né, flexibilizando. E o Executivo tentando regulamentar isso, mas isso também, enfim, com as mudanças de governo entre impeachment, Dilma, Temer e Bolsonaro, vários minutos de decreto para tentar resolver esse assunto. O que que os autores falam, né, que essa decisão, ela contraria as diretrizes e os objetivos da política de assistência social, não sabe, não há clareza se ela se enquadra necessariamente numa ideia de omissão, mas ela gera como efeito uma alteração na distribuição do orçamento da assistência social, né, é um, talvez por um desconhecimento, parece revelar um desconhecimento da política de assistência social e desse acesso a serviços que deveria complementar os benefícios socioassistenciais. Mas há uma alteração profunda quando se judicializa esses casos, especialmente de pessoa com deficiência, um aumento do orçamento destinado aos benefícios faz com que esse orçamento deixe de ser destinado ao serviço. Só para ter ideia, acho que o montante de recursos destinados ao serviço está em torno de 6 bi, né, para todos aqueles equipamentos que eu descrevi aquela rede no início da apresentação. Bom, o que mais que tem? Então, em relação ao BPC é esse o ponto, então, há uma judicialização, essa judicialização não chega a tratar, quer dizer, não tem especificidade em relação aos serviços, mas tem efeitos profundos em relação à política de assistência social. Uma outra matéria que é muito judicializada é a da imunidade tributária das entidades beneficentes e filantrópicas. Esse é um assunto que vem desde a década de 50, né, ele é anterior à Constituição, a, inclusive, houve por muito tempo uma tese do direito adquirido à certificação e à simunidade tributária junto ao STJ e o STF, na minha visão, prestou um desserviço aí para a possibilidade dessa política garantir a sua especificidade e se afirmar como dever do Estado, quando, ao julgar a DI 2028, que é de 1998, numa eliminada, o ministro Moreira Alves, em 1999, diz que deve ser, deve valer um conceito lato de assistência social, um conceito lato de entidade beneficente de assistência social que incluiria saúde e educação para os mais pobres, né, então volta aquela ideia de que tudo que é para os mais pobres, tudo que é precarizado, assistencializado, é para, é política de assistência social, né, retirando assistência daquele núcleo de serviços e de seguranças que eu comentei no início. Essa ação de inconstitucionalidade demora 20 anos para ser julgada no STF e contamina, né, ao tempo todo, tudo que vai ser normatizado na política de assistência social precisa se referenciar de algum modo a essa, a esses conceitos que o STF traz, especialmente porque boa parte dos serviços de assistência é prestado por entidades de assistência social que questionam as normas do próprio, da própria política. Então, essa discussão do SEBAS que, e eu estou falando aqui em torno de 7 mil organizações que usufruem desta unidade, chamado gasto tributário, né, e de um gasto tributário que em 2018 significava 8, mais de 8 bi, 8,3 bi de recursos que deixam de ser arrecadados e que tem impacto enorme também no orçamento da Seguridade Social. Então, se somar as decisões sobre a BPC e mais essas a gente está falando aí de mais de 60 bilhões do orçamento da Seguridade Social, né, enquanto a gente está tentando olhar para a judicialização dos serviços, quer dizer, se há demanda por omissão de oferta de CRAS, oferta de CRES, centro de copulação de rua, que significa um orçamento muito menor dentro da política. Então, esse julgamento ele tem uns efeitos, né, efeitos sobre esse, o conceito de assistência social, a sua especificidade, o que ela deve ofertar, sobre a gratuidade, então, mais recentemente o Supremo também julgou a ação de inconstitucionalidade sobre a lei atual do SEBAS, que é a lei 12.101, e numa decisão muito perigosa dá a entender que os serviços da assistência social podem ser cobrados, né, que não há necessidade dessas entidades ofertarem esse serviço de forma gratuita, isso ainda está em discussão, isso é uma discussão quase eterna nessa matéria, e com isso pode comprometer a ideia de não contributividade dessa política prevista na Constituição e também impacta, né, a distribuição do orçamento, porque quando se amplia o número de organizações que podem ser consideradas imunes, o gasto tributário também se amplia, se ampliando o gasto tributário se reduz os recursos disponíveis para a oferta de serviços. cada um, mais dois minutinhos, tá bom? Tá, vou tentar correr aqui. Continuando, né, então essa, outra coisa que acontece é muito comum na assistência social aparecer a noção de judicialização muito fora do debate teórico que a gente costuma fazer, pelo menos aqui no nosso campo, na discussão de políticas públicas, então essa palavra ela aparece de uma forma muito imprópria, tanto descrevendo um tipo de interação entre os profissionais, os trabalhadores do SUAS e o sistema de justiça, quanto aparecendo aqui, como aparece numa deliberação de conferência nacional, falando dessa necessidade de que o público da assistência para ser atendido nos serviços, especial do CREAS, que trata de violação de direitos, precisaria de um encaminhamento do judiciário, do Ministério Público ou do juiz, o que é um equívoco, quer dizer, se a pessoa está vivendo uma violação de direito, ela precisaria passar pelo sistema de justiça para poder ser atendida, então é muito comum que o debate dentro do serviço social e da psicologia e mesmo dentro dos fóruns de discussão da política seja tratado de forma imprópria, o que dificulta muito a pesquisa acadêmica sobre o tema. Essa confusão tem a ver com a própria estrutura dos serviços, essa lógica dos estatutos de direitos, uma série de requisições, uma certa relação hierárquica entre o sistema de justiça e os atores do sistema de justiça e os profissionais, os assistentes sociais e psicólogos especialmente, então demandas de perícias, de fiscalização, de produção de provas, retirando eles das suas tarefas específicas de prestação de serviço, e uma outra coisa que é muito comum é a destinação de recurso, um recurso que passa ao largo, que a gente tratou até num artigo, eu, Vanessa, Oliveira e professor Salomão Chimenez, ao tratar dos recursos da Covid, mas isso já acontecia na assistência social, que é uma destinação dessas penas pecuniárias diretamente para essas entidades beneficentes desorganizando a prestação dos serviços dentro dos suas. Bom, o que que tem na literatura? Vou passar bem rapidamente, se for o caso a gente retoma no nosso debate. A gente localizou três principais estudos que eu vou mostrar rapidamente aqui, um do Pensando Direito Ministério da Justiça e IPEA de 2015, coordenado pela professora Ana Paula Mota Costa, em que ela tenta traçar esse panorama, tenta pesquisar dentro dos tribunais de justiça o que que aparece sobre judicialização na área da assistência social, muitas dificuldades ela acaba caindo, também faz grupos focais, uma pesquisa qualitativa também, ela acaba caindo ou nessa invisibilidade dos direitos sociais, só em contra judicialização do BPC, ou então nos relatos dos profissionais, dos trabalhadores, essas requisições, extrapolações do trabalho entre juízes, promotores e trabalhadores dos suas. Uma outra pesquisa do Nepsas da PUC de São Paulo, coordenada pela professora Aldaísa Sposati, 2017, onde ela faz um levantamento do site de todos os ministérios públicos estaduais e depois mais especificamente das inquéritos civis, termos de justamento de conduta e ações civis públicas do Estado de São Paulo. Também encontra muita dificuldade de pesquisar sobre assistência social, tudo fragmentado, diluído, os termos são inespecíficos e uma falta na leitura de alguns desses documentos, não reconhecimento da responsabilidade estatal em relação à oferta, um privilégio dessa oferta por organizações da sociedade civil conveniadas ou não por meio dessas penas pecuniárias também. Já vou tentar correr aqui, tá, Vanessa? Há na literatura também um estudo, mas esse aqui eu tenho um pouquinho mais de crítica da Mioto para a IVESE, porque não me parece que o conceito de judicialização... Desculpa, voltando aqui. Não consigo voltar. O conceito de judicialização utilizada é o mesmo que a gente está tratando. Há uma dificuldade de se deslocar dessa relação com as profissões, com o serviço social, mas mostra a dificuldade que é delimitar o objeto dessa discussão e organizar os conceitos em relação ao que é judicialização. de todo modo o que a gente tem visto, especialmente nesse período de desmonte do SUAS, de desfinanciamento do SUAS, de 2016 para cá, especialmente depois da emenda 95 do teto de gastos, é uma série de notícias, de informações, ainda de forma exploratória, que a gente tem levantado, um grupo de estudo que eu coordeno lá na UFABC, em que há um aumento de inquéritos civis, de recomendações, de ações civis públicas, demandando estruturações de CREAS, como esse exemplo aqui no município de Teresópolis, eu trouxe só dois exemplos aqui, mas a gente já levantou vários, ainda não muito sistematizados, aqui a execução de um termo de ajustamento de conduta em Dourados para implementação de um CRAS, inclusive com multa diária, exigindo concurso público na contratação dos servidores. Então, como é que está a discussão nesse momento na nossa pesquisa, nesse grupo de pesquisa que eu coordeno? A gente está levantando e sistematizando esses principais estudos, não são muitos e é muito difícil organizá-los por conta dessas várias lentes teóricas, nem todo mundo está trabalhando com o conceito de judicialização que a gente parte aqui, que é esse conceito um pouco sistematizado pela professora Vanessa Oliveira. A dificuldade, então, de organizar esse arcabouço conceitual e esses achados iniciais, espaços que a gente tem para entender as peculiaridades da judicialização na política de assistência social, formular melhor as nossas hipóteses, as questões e as hipóteses e as metodologias. Então, a gente percebe falhas metodológicas nesses estudos, tanto do IPEA quanto da professora Aldaísa. A dificuldade, agora a gente tem, quando eles foram realizados, a gente tem visto com base de dados, na íntegra, a gente teve a oportunidade de assistir ao mestrado, de acompanhar o mestrado da nossa aluna Raiane Rodrigues, orientada da professora Vanessa e também arguida pelo professor Rogério Arantes. E a gente entende que talvez seja necessário utilizar uma base inteira, então restringir a um determinado lugar, a gente vai querer estudar o ABC, olhar, por exemplo, para todos os procedimentos do Ministério Público de um determinado município e conseguir, a partir de uma leitura de bases inteiras, sem necessidade de tantos filtros, extrair hipóteses mais claras da atuação das instituições judiciais em relação à assistência social. Sem perder de vista os interessantíssimos relatos que nos chegam dos profissionais, tanto do sistema de justiça quanto dos suas, então mapear essas interações, entender melhor como se dão essas interações. Então é um pouco essa a situação que se encontra na nossa pesquisa e vou ficar muito feliz se puder receber contribuições de vocês considerando as peculiaridades dessa política. Obrigada. Obrigada, Carolina. Desculpa passar o tempo, Vanessa. Não, tudo bem. Alguém me deu mal no começo aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, eu vou falar então, agora eu vou falar de uma pesquisa que eu estou, de um trabalho, na verdade, que eu estou escrevendo com a Natália Pires, que é fruto de uma pesquisa que a gente realizou para o CNJ em 2018, na verdade, acabou em 2019, mas começou em 2018, que se chama Governança da Judicialização da Saúde, Interações Institucionais e Percepção dos Atores em Distintos Contextos Regionais. Eu vou controlar aqui o meu próprio tempo. Esse trabalho foi um trabalho mais qualitativo que a gente desenvolveu como parte de uma pesquisa que era qualiquante. Tem uma parte que é toda quantitativa, que coletou dados sobre a judicialização no país inteiro e compara os diferentes estados e a gente fez uma parte mais qualitativa nessa pesquisa olhando especificamente para cinco estados. E a nossa ideia foi pegar... Não, cinco estados, na verdade, são quatro estados mais distrito federal e a nossa ideia foi pegar um de cada região do país e tentar entender mais a fundo, entrevistando os atores das diferentes... das diferentes instituições que estão envolvidas no processo de judicialização para pensar como que se dá a interação entre os atores e entender a lógica da judicialização da saúde não só em termos numéricos, mas como que os atores enfrentam a judicialização e como as diferentes instituições lidam com a judicialização. por que a gente está chamando isso de governança da judicialização da saúde? Analisando aí a percepção dos atores, seja do judiciário, do Ministério Público, da defensoria e dos próprios executivos, a gente percebeu algo que vai além daquela interação interinstitucional que eu mesma menciono ou que eu mesma apresento no trabalho lá do livro Judicialização de Políticas Públicas no Brasil, na apresentação que eu faço ao livro Judicialização de Políticas Públicas no Brasil. Lá eu trabalho com a ideia de que a judicialização gera essa interação entre instituições e que entender essa interação é importante para a gente entender os efeitos da judicialização. Aqui a gente está desenvolvendo um pouco mais essa ideia trazendo esse conceito de governança da judicialização da saúde. E por que a gente mobiliza esse conceito de governança, que é um conceito já bastante discutido na literatura da ciência política e das políticas públicas. porque não apenas a gente tem no processo de judicialização uma interação cada vez maior entre atores e instituições para o seu enfrentamento, gerando diálogos e aprendizados interinstitucionais, mas, mais do que isso, a gente tem um processo que o cientista político Nicolai Dous chama de um sistema de gerenciamento das interdependências comportamentais entre os diferentes atores. Ou seja, a ideia de que a governança da judicialização da saúde, portanto, trabalha com essa ideia de que eu tenho não apenas um conjunto de instrumentos institucionais da gestão da judicialização, como eu lido também com o comportamento dos atores que estão envolvidos nessa interação. que tanto moldam as suas ações pelas características institucionais das suas próprias instituições, mas que também influenciam os resultados a partir de suas próprias percepções sobre o processo de judicialização. É um pouco essa ideia que eu vou desenvolver aqui, eu não vou falar dos cinco casos, mas eu vou trazer três casos que são os casos da Bahia, do Pará e do Distrito Federal. Os outros dois casos que a gente trabalhou foram os casos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, o caso da judicialização em São Paulo é um pouco mais conhecido, mas eu vou me focar mais nesses outros que, além de menos conhecidos, trazem elementos importantes para a gente discutir essa ideia de judicialização. Bom, para trabalhar com esse tema, em cada um dos casos estudados, nós observamos três conjuntos de variáveis que são instrumentos de gestão da judicialização, mecanismos de cooperação interinstitucional e interação da gestão com as instituições do sistema de justiça e eu vou trazer alguns achados, alguns elementos que a pesquisa traz. Bom, em primeiro lugar, na Bahia, a gente teve a criação de um núcleo de judicialização da saúde, um núcleo formado por atores institucionais diversos, algo que a gente já verificou em outras realidades estaduais, que também trouxe um sistema informatizado para fazer a gestão da judicialização, estou pensando agora nos instrumentos de gestão da judicialização, e a Bahia criou uma coisa bastante interessante, que é uma Câmara de Conciliação em Saúde, que é também um mecanismo de cooperação interinstitucional, bastante influenciado pelo modelo de Câmara de Conciliação criado no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros mecanismos de Câmara de Conciliação, e é um atendimento como um poupa-tempo que acontece dentro de um shopping de grande movimentação em Salvador. Então, é um atendimento ao público que vai demandar serviços e medicamentos em saúde e que recebe ali essas demandas e processa e tenta responder da maneira mais rápida possível. Eles, inclusive, têm todo um protocolo para um atendimento muito rápido, uma primeira resposta em até 48 horas, e se for apenas compra de medicamento, algo que eles conseguem resolver, que eles decidem que vão atender, conseguem resolver rapidamente, para que eles consigam, de fato, dar respostas rápidas. Além desse sistema, dessa Câmara de Conciliação, eles têm, dentro do Ministério, o Ministério Público faz parte dessa Câmara de Conciliação e atua no núcleo formado nesse núcleo de Judicialização da Saúde, formado, inclusive, com atores da gestão. Essa Câmara é um atendimento prestado, sobretudo, pela Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. O Ministério Público tem também um processo de formação dos promotores em saúde para capacitarem os promotores para atendimento da questão de judicialização da saúde e tem uma interação muito grande com a Secretaria Estadual de Saúde. Isso foi algo que ficou bastante claro nas nossas entrevistas na Bahia, que é um diálogo interinstitucional muito forte, um reconhecimento do Ministério Público de que a Secretaria de Saúde tem enviado esforços para enfrentar o tema da judicialização, de que, por exemplo, não basta colocar multa para o gestor se ele não consegue cumprir rapidamente alguma ação em saúde, porque, na verdade, ao colocar multa, isso fala do próprio promotor, ele tira a capacidade de gestão para outras políticas de saúde, enfim, isso fica muito claro no caso da Bahia, que é essa forte interação e diálogo interinstitucional entre os atores, inclusive nesses espaços de diálogo interinstitucional. O caso do Pará também tem instrumentos de gestão dentro da Secretaria de Saúde do Pará para o enfrentamento da judicialização, eles têm o CIRADES lá, que é uma Câmara de Conciliação e Atendimento das Demandas em Saúde. Existe a Secretaria em Termos de Gestão da Judicialização, demandou da Secretaria de Saúde de São Paulo o seu sistema S-CODES, que é aquele sistema que o CNJ fez uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para que fosse implantado em outras secretarias estaduais, é todo um sistema de organização das demandas judiciais em saúde e o Pará está importando esse modelo de São Paulo, então é uma interação que vai além das instituições ali do Estado do Pará, eles vieram para São Paulo para aprender como usar o sistema e como usar o sistema inclusive no sentido de mecanismo de alarme de incêndio, ou seja, a ideia de que o próprio sistema de controle das ações judiciais é um sistema que favorece, que sinaliza para a gestão onde tem problemas, onde a política de saúde está falha, no caso do Pará mais de 60% das ações são oriundos do próprio Ministério Público e o que os juízes relataram para a gente nas entrevistas foi que os juízes ainda não se utilizam das orientações e normativas do Comitê Estadual de Saúde que lida com o tema da judicialização. Ou seja, eles têm comitês de diálogo interinstitucional, mas, ao contrário do que a gente percebe na Bahia, que há uma maior interação e proximidade entre os atores, os juízes ainda evitam adotar as normativas do comitê. ele serve como instrumento de interação das diferentes instituições envolvidas na judicialização, mas ainda traz poucos resultados em termos do próprio processo de julgamento das ações em saúde. No caso do Ministério Público eu falei que no Pará a maior parte das ações, as 60% das ações são oriundas do Ministério Público e o Ministério Público tem inclusive dois promotores especializados em saúde, isso é algo que a gente também observa em outros contextos que dialoga com a pesquisa que eu, Carolina e Salomão Gimenez estamos envolvendo na UFABC olhando para o caso da educação que é como os ministérios públicos vão se especializando para enfrentar a judicialização das diferentes políticas públicas. E, por fim, em terceiro lugar, eu vou falar do caso do Distrito Federal porque é um caso que está no outro lado da ponta. Se eu falei do caso da Bahia como um caso em que a forte interação tem se mostrado frutífera e que os atores envolvidos no processo de judicialização não só interagem institucionalmente como respondem a essa interação de certa forma internalizando uma certa percepção de que a opção negociada e dialogada é a melhor para enfrentar a judicialização no caso do Distrito Federal a gente está no lado oposto. Também tem o núcleo da judicialização dentro da Secretaria de Saúde tem também um comitê executivo distrital da saúde um comitê que foi criado em 2010 mas segundo os próprios gestores ele funcionou bem entre 2011 e 2012 com várias reuniões tinha sete reuniões ao ano depois parou de ter reunião em 2016 foram só duas reuniões isso é o que eles relatam e os dados que a gente buscou também pelas atas de reuniões do próprio comitê e parou de funcionar de novo foi reestruturado apenas em 2018 ou seja foi criado o órgão de interação interinstitucional mas ele não funciona muito bem o diálogo entre a gestão e judiciário ou ministério público ou defensoria pública eu vou falar um pouco da defensoria pública que tem um papel importante ali no Distrito Federal é mínimo a secretaria vem sendo acusada esse relato dos próprios gestores vem sendo acusada de não cumprir as sentenças com o intuito de ter suas verbas sequestradas ou seja ela não cumpre o judiciário vai lá sequestra a verba e com isso atende a demanda judicial a demanda por medicamento ou internação também no Distrito Federal a gente tem o Natijus mas como em outros casos também os juízes consultam um pouco as normativas as diretrizes e por fim no caso do Distrito Federal a gente tem um caso bastante curioso que é a forte presença da defensoria pública segundo o defensor mais de 90% das ações são oriundas da defensoria pública no Distrito Federal só que o defensor fala de reiterados descumprimentos das decisões judiciais pela gestão ele já ele já fala assim ele ele colocou quase que como a gente a gente judicializa mas isso não significa que o paciente vai ganhar e a gente tem que ficar cobrando a secretaria por outro lado nós não temos instrumentos de acompanhamento do cumprimento dessas decisões judiciais e muitas vezes ele também reforçou aquela questão que muitas vezes a gestão prefere o sequestro de verbas para que ela não tenha que fazer todo o processo de compra de serviços ou medicamentos às pressas mas segundo o defensor público isso joga uma responsabilidade para o próprio paciente porque para o próprio paciente no caso do sequestro de verba para uma cirurgia por exemplo o paciente tem que apresentar para a justiça três orçamentos de cirurgia para poder contratar a cirurgia que ele recebeu o dinheiro sequestrado da gestão enfim a gestão não assume não atende as demandas judiciais prefere ter o seu recurso sequestrado e o que eu tenho ali no caso do Distrito Federal é a existência de mecanismos institucionais de interação mas que não funcionam na prática e na verdade é uma instituição brigando com a outra para poder lidar com a judicialização e aí a percepção a discussão sobre governança e com isso eu encerro a minha fala passa por essa em primeiro lugar por algo que a gente percebe que é os atores do judiciário os juízes muitas vezes eles têm as diretrizes e pareceres dos núcleos de atendimento das demandas judiciais dos NATS NATJUS e assim por diante mas não usam e isso é algo que a nossa pesquisa quantitativa demonstrou que a utilização dessas desses pareceres é muito baixo e por outro lado eu tenho uma a existência de mecanismos institucionais que não necessariamente levam a coordenação entre os atores que continuam ou resistem a atuar de forma cooperativa continuam agindo como vinham agindo ou desconsiderando a importância desses mecanismos interinstitucionais de cooperação fazendo com que o resultado continue sendo o mesmo que a gente já tinha antes de todo esse processo de construção institucional ou seja quem entra na justiça ganha ações individuais ganhando muito ainda que no caso do Distrito Federal que a gente tenha segundo os atores entrevistados é um descumprimento crescente das decisões judiciais algo que só para finalizar acho que vai ser uma tendência os estados e municípios vão lidar cada vez mais com isso que põe em xeque o próprio papel do Poder Judiciário no processo de judicialização quer dizer se cada vez mais as decisões judiciais são descumpridas a judicialização deixa de ser percebida como aquele caminho rápido para se obter o bem ou o serviço que não está sendo devidamente entregue aos cidadãos é isso acho que agora a gente pode passar então a palavra do Rogério Arantes que vai comentar os trabalhos peço desculpa se eu excedi o meu próprio tempo mas é difícil falar e coordenar o tempo ao mesmo tempo vamos lá Rogério muito bem bom primeiro lugar queria agradecer a Vanessa pelo convite para participar dessa mesa redonda sobre judicialização é um prazer estar com vocês Carolina Lígia lembrando que uma mesa não pressupõe entrega de trabalhos anteriormente pelos expositores e expositoras então eu estou aqui reagindo ao que eu ouvi das exposições eu não li nenhum material prévio previamente peço a Vanessa para também controlar meu tempo porque eu quando destampa falar posso ficar aqui o dia inteiro conversando sobre esses temas na hora que der aí Vanessa você fala chega Rogério já está bom tá bom tá bom isso então muito obrigado e é um prazer estar com vocês nessa sessão eu diria que esse tipo de situação eu fico impressionado com essas coisas eu não sei vocês mas eu fico impressionado eu estou aqui há uma hora uma hora e meia ouvindo vocês e eu assim podia dar a semana por encerrada porque o que eu aprendi hoje de manhã só aqui sentado ouvindo as exposições eu pensei assim Carolina é uma espécie de BPC da ciência política um benefício de prestação continuada porque você senta é impressionante queria agradecer muito a vocês pelas exposições porque eu aprendi com todas elas muita coisa que eu já estou um pouco desatualizado em relação a esse tema e foi ótimo e parabéns e eu espero que sejam trabalhos que possam ser estejam em fase de de publicação ou próximo disso porque a comunidade vai se beneficiar muito de todos esses trabalhos e sou muito grato por ter tido o privilégio de ouvir assim em primeira mão né da parte de vocês e mas claro o assunto é polêmico então eu vou polemizar cara vou meter o louco aqui como se diz começando pelo próprio conceito de judicialização né tem gente que gosta tem gente que não gosta é um assunto controverso entre nós né e eu eu tenho uma crítica que é estou ficando velho aí eu já começo a falar assim em tempos termos históricos eu tenho uma crítica histórica a ideia de judicialização que é o quanto nós analistas não naturalizamos o fenômeno é e eu queria fazer essa primeira observação mais de fundo eu acho que a gente segue naturalizando o fenômeno da judicialização e deixa de oferecer a esse tema é questões mais mais profundas do que as que eu vi sendo mobilizados aqui hoje e a questão mais profunda que eu tenho em geral em relação ao tema é simplesmente perguntar por que judicializar é uma alternativa de políticas públicas e aí entra o meu viés normativo mesmo eu acho que não deveria minha premissa normativa é de que não deveria haver judicialização de política pública não é certo não é razoável não é econômico não é igualitário não é democrático judicializar a política pública e no entanto o Brasil construiu um modelo constitucional a partir de 88 desenhou instituições aliás tem que corrigir essa frase que eu acabei de falar não foi o Brasil que fez isso foram os atores organizados interessados empenhados nesse tipo de caminho de trajetória de construção institucional produzindo o que eu já escrevi por aí que a gente chama de pluralismo estatal para identificar uma espécie de talvez neopretorianismo institucional em que grupos organizados e carreiras organizadas no interior do estado se empenham por construir instituições nessa direção e no final das contas essa última frase da Vanessa depois de tudo isso voltamos para o mesmo tipo de desempenho para o mesmo ponto avança pouco em termos de igualdade de distribuição de acesso democrático a bens e serviços que deveriam ser públicos mas no entanto quando você olha a lista da receita federal que organiza as carreiras mais rentáveis profissionalmente falando a gente sabe quais as que estão no topo então acho que vocês me entendem quando eu falo nesses termos quem é que ganha com a judicialização por que a gente tem esse fenômeno no Brasil e particularmente quando a gente olha políticas como as que foram aqui hoje debatidas que é de saúde e de assistência social no caso da saúde esse debate normativo sobre as vantagens e desvantagens da judicialização ele já é já está bem estabelecido e por sorte ele tem vários lados tem os que defendem tem os que criticam nós temos colegas interlocutores no campo da saúde pública no campo da economia que fazem o contraponto em relação àqueles que fazem a apologia da judicialização da saúde e então a gente se beneficia muito desse debate e fica esperto quando vai pesquisar esse tema mas no caso da assistência social como a Carolina mencionou eu fiquei Carolina e aí começo vou tentar fazer perguntas mais específicas para gerar o nosso debate eu não entendi direito a crítica que você fez ao conceito de judicialização sumarizado pela Vanessa na apresentação do livro eu entendi que você tem uma crítica a esse conceito ou melhor tem um apontamento no sentido de que ele talvez não fosse um instrumento tão útil para a análise do caso que você está mobilizando queria entender melhor essa sua crítica esse seu apontamento mas voltando a minha questão de fundo eu simplesmente fico um basbacado com a ideia de que questões como o BPC ou o INSS que formam o INSS é sabido formam um volume extraordinário de processos na justiça eu não sei se o BPC está indo na mesma direção mas eu acho inacreditável que um país judicialize a concessão de benefícios como esse porque em outros lugares em que você construiu políticas de assistência social de seguridade social e etc essas questões são todas resolvidas no âmbito da administração você não mobiliza o poder judiciário para tratar de questões individuais desse porte é antieconômico é antissocial é na verdade uma é uma maldade extraordinária com o cidadão um país que leva ele que o induz a ir à justiça para regularizar a concessão de benefícios desse tipo e é essa questão de fundo que eu estou levantando muitos acham que isso é positivo levar estes casos à justiça é positivo não é positivo judicializar matérias desse tipo não é é anti-cidadão é anti-econômico é anti-justiça é realmente não enfim já estou me empolgando aqui vamos voltar para aquilo que dá para gerar um debate mais pé no chão então Carolina eu me preocupo com essa com essa tendência que você aponta mas por outro lado queria conversar levantar com você uma questão que é a seguinte a a política de assistência social ela diferentemente de outras políticas no Brasil dos últimos 20 anos ela não apostou na constitucionalização da política e a gente tem discutido isso né eu Cláudio Couto a Vanessa tem gente que estuda também a constitucionalização de policy né desde cima a gente observa essa diferença interessante que é a política de assistência optou né me parece por não por não constitucionalizar as políticas bolsa família e outros então embora você tenha dito que em 88 aparece lá uma definição um conjunto de princípios básicos se você comparar com outras políticas saúde educação tem muito mais emendamento constitucional sobre essas essas áreas do que tem sobre assistência social a gente sabe que tem uma comunidade epistêmica em torno da assistência social né que batalha e acorda todos os dias pensando o que nós vamos fazer hoje para salvar isso daqui e manter como política então a gente sabe que essa é uma âncora importante nessa área e mas eu queria te ouvir também sobre isso se você tem alguma ideia de por que esse setor não optou por buscar junto ao Congresso Nacional a constitucionalização dessas políticas e ela segue apesar disso sendo razoavelmente estável e ancorada pelas suas próprias características né ela é distributiva ela é difusa né e os custos também são difusos e por aí lembrando o velho Lowy me parece ela se equilibra mas por por conta dessas características ou dessa característica em particular você realmente não vai encontrar e quiçá a partir da minha questão normativa de fundo não encontre muita judicialização nessa área né justamente porque falta essa ancoragem constitucional embora tenha se tenha tido a oportunidade de constitucionalizá-la isso não foi a direção que quem esteve à frente da política perseguiu não é mesmo na época do governo Lula em que houve boas condições para isso não se buscou a constitucionalização dessa pólice né e então não sei queria te ouvir um pouco sobre isso então sumarizando são duas questões essa da constitucionalização e anterior sobre o conceito de judicialização e e aí Vanessa voltando para a sua apresentação então me preocupa essa ideia também conceitual de governança né eu entendi o ponto de vocês e você em particular tem uma tem uma contribuição muito importante para o tema porque você foi uma das primeiras pessoas a chamar atenção para a ideia de um ciclo da judicialização de que a gente precisa analisar as diferentes etapas para avaliar a efetividade de cada uma delas né e agora eu entendi porque que vocês estão trabalhando com o conceito de governança porque talvez o último ciclo da judicialização no caso da saúde é exemplar né o que aconteceu foi que depois de tanta judicialização da saúde o próprio sistema de justiça se arvora por meio de um órgão administrativo que é o CNJ não é judicial é administrativo ele se arvora então a conduzir os efeitos das suas próprias decisões e se empenha por organizar a política na área o impacto disso voltando a questão normativa de fundo é dramático porque se você pensar na área de saúde em que houve todo um investimento na constituinte né de tornar esse setor particularmente sensível aos mecanismos e as instâncias de participação popular direta na forma dos conselhos gestores de políticas públicas o Brasil realmente não é para principiante né porque talvez tenha sido um dos movimentos mais bem sucedidos na constituinte que foi associar uma grande novidade que era o sistema único de saúde baseado no princípio da universalidade e junto um movimento social forte não é de criação de mecanismos de participação política popular direta e casaram as duas coisas de modo a projetar um futuro em que essa política pela primeira vez seria de caráter universal e assentado em mecanismos de participação política direta que balanço eu posso fazer desse processo hoje se não o fato de que a judicialização cortou esse caminho desviou a política para os tribunais depois verificando que as decisões judiciais elas distorcem a política elas têm pouco efeito democrático ou cidadão elas beneficiam aqueles que têm acesso à renda e podem mobilizar ações individuais eles então diante disso bom então a gente precisa criar promover esse diálogo interinstitucional que você fala promover uma nova rede institucional de núcleos de saúde nos estados nos municípios de modo que os juízes quando decidem podem decidir olhando um pouco mais para critérios da política e não para razões individuais de quem pede e mesmo assim essas coisas não funcionam ou funcionam muito precariamente ainda seja como for já foi suficiente para deslocar o eixo gravitacional da política de saúde cuja aposta em 88 era sistema único universal de base assentado em mecanismos de enforcement e de accountability social e popular para judicialização então no fundo o que eu estou querendo dizer aqui é assim mais lowe mais Olson no estudo do tema do que e menos Jorkin menos Tate Valinder entendeu a gente tem que voltar para os clássicos da ciência política para animar essa investigação e essa discussão é problema de ação coletiva que a gente está vendo é problema de perfil da pólice custos e benefícios dessas pólices que a gente tem que voltar me parece a olhar e aí eu não sei o quanto o conceito de governança também não embarca numa certa naturalização da judicialização e numa certa desidratação do que há de mais conflituoso no interior da política e na sua judicialização conforme você também mostrou nos diferentes casos quer dizer na Bahia predomina as ações do MP no Distrito Federal as ações da Defensoria Pública onde é que está a sociedade nisso onde é que estão os atores organizados a partir da sociedade quem representa os cidadãos nessa história e quem pode com legitimidade interferir nas políticas em sentido mais amplo né esse relato sobre o Distrito Federal que a coisa descambou a tal ponto de que simplesmente eles entregam para o sequestro da verba e a partir daí o cidadão oferece três orçamentos é realmente o fim da picada né esse caso é realmente é o extremo mesmo no Distrito Federal no Distrito Federal você tem um detalhe importante na comparação de casos é um dos maiores PIBs per capita do planeta certo então ali seguramente a judicialização de cirurgias de medicamentos vai ter outro padrão né e esse sequestro com todo respeito viu Mari que nos acompanha aqui aqui é de lá é vai afetar esse padrão provavelmente agora o poder público e chamo de poder público tanto o judiciário quanto o executivo simplesmente entregarem para sequestro de verba significa que eles abandonaram por completo a ideia de fazer política pública né tipo a entrega para Deus que nesse caso é o juiz né e a decisão está tomada e aí só resta implementar né enfim eu não sei se eu estou caricaturando demais os achados de vocês sobre o Distrito Federal lembrando que é o maior PIB per capita do país seguramente do hemisfério combinada com o orçamento público tem muito de federal inclusive no financiamento inclusive nos órgãos que atuam né e portanto é uma espécie de saco sem fundo também do ponto de vista orçamentário né porque eles se socorrem rapidamente com recursos da União não é uma unidade federativa em sentido convencional e portanto lá realmente a escassez no Distrito Federal é só de umidade do ar de resto não é um problema muito né sério para se enfrentar enfim como eu disse podia falar aqui por horas eu vou terminar com algumas observações ao trabalho da Lígia e da Vanessa sobre as adins sensacional também o que vocês fizeram já dando uma visão aí já cobrindo né um período mais recente da judicialização pela via do controle constitucional envolvendo o contexto da pandemia que é muito legal o que eu fiquei na dúvida é quando vocês falam que o que vocês encontraram repete o padrão da primeira fase da judicialização queria entender se é repete no sentido do fenômeno ou repete no sentido da análise ou de ambos eu fiquei nessa dúvida é portanto se vocês estão falando da primeira fase da literatura sobre a judicialização ou se da primeira fase do fenômeno entre nós porque eu vi elementos de repetição de fato nos dois nos dois níveis não não entendi direito como é que vocês chegaram a 100 ações e não a 80 e não a 120 qual foi o critério que presidiu a escolha dessas 100 ações para chamá-las de ações relativas a pandemia e a covid é porque essa definição me parece ter sido a primeira que vocês tomaram e a mais importante que daí deriva todo o restante é muito interessante já as análises preliminares sobre requerentes e requeridos é realmente intrigante que o maior requerido é o presidente dessa vez e não o congresso por aí eu entendo que vocês tenham se transferido para os anos 90 de volta para os anos 90 né quando era esse o padrão também pelo fato de serem principalmente partidos né do lado requerente naquele estilo de judicialização da política muito enfim como o Taylor diz lá dos 4Ds né do que propriamente buscando resultados talvez efetivos embora também haja diferenças importantes nos padrões que vocês encontraram quando vocês concluem que a intenção é realmente afetar o desenho da política né por parte de quem judicializou essas matérias aí eu queria sugerir para vocês com vistas a uma moldura maior talvez para o trabalho com vistas a publicação vocês devem estar acompanhando tem todo um debate internacional sobre como democracias e autoritarismos reagiram aos desafios da pandemia né e uma das questões intrigantes colocadas até o Sheibubi teve aqui no departamento no primeiro semestre junto com o Fernando apresentando um trabalho que eles estavam fazendo sobre as diferentes reações de autoritarismos e democracias aos desafios da pandemia e o que eles observavam é que as democracias reagiram mais lentamente do que os regimes autoritários e a explicação deles um tanto assim heterodoxa como de costume foi a de mostrar que por conta dos direitos civis consolidados nesses lugares nas democracias e os mecanismos a eles associados houve maior resistência em relação às medidas de combate à pandemia porque as medidas tinham embutido um certo caráter autoritário de restringir circulação de lockdown de enfim toda uma série de coisas que afetam a liberdade de ir e vir de expressão e tal da sociedade então eles estavam explorando essa hipótese como em regimes autoritários essa resistência é menor ou não pode ser praticada os governos puderam implantar as medidas mais rapidamente e nas democracias isso foi mais lento e na época eu deixei no seminário deixei o Shegub numa saia meio justa porque eu falei pois é olha só o caso do Brasil no caso do Brasil está acontecendo o inverso porque naquela época não sei se vocês se lembram do início março abril quem vocalizava esse liberalismo dos direitos civis era o presidente conhecido internacionalmente por sua proximidade com Erdogan e coisa do gênero então quem olha o mapa do mundo põe um PIN no Brasil autoritário ou crescentemente autoritário por conta dessa figura e aqui entre nós é ele que estava fazendo o discurso liberal contra as medidas de restrição que estavam sendo adotadas pelos governadores e o aparato institucional incluindo o que vocês estão estudando que é o STF e a judicialização por via de controle constitucional contra medidas provisórias e isso e aquilo foi mobilizada por uma comunidade interessada em implementar as políticas de combate a COVID e não de vetar essas políticas então está de ponta cabeça o bagulho aqui porque o mecanismo institucional próprio para defesa de direitos e liberdade civis contra a ação do Estado aqui foi utilizado no sentido inverso de permitir ou forçar que o executivo se contivesse no seu reacionarismo digamos assim em torno da política de combate à pandemia e que governadores e prefeitos pudessem seguir adiante com elas enfim mas aí eu estou generalizando e eu não sei se os casos concretos que vocês examinaram tem esse tipo de refletem esse tipo de conflito conforme eu acabei de sugerir agora mas puxa vida muito também muito legal todo esse levantamento que vocês fizeram e poder se não voltar aos anos 90 no mesmo padrão de judicialização é provável que não seja por completo mas que mostra o sistema político brasileiro na dimensão federativa da relação entre congresso e presidência dos atores legitimados a provocar o Supremo Tribunal Federal e o próprio STF atuando nesse jogo de uma maneira muito especial talvez muito diferente dos padrões de judicialização que a gente teve no passado então aguardamos ansiosamente a publicação desse trabalho muito obrigado por essa manhã de ter aprendido tanto com vocês com trabalhos em andamento mas já tão avançados em termos de resultados e análises e acho que todos que nos acompanharam aqui hoje assinariam embaixo do meu agradecimento a vocês Obrigada Rogério muito obrigada pelos seus comentários a gente sempre apresenta muito com eles até esqueci de controlar o tempo porque enfim está tão interessante que eu fui deixando você falar então vou pedir para todo mundo responder um pouco mais rapidamente para que a gente possa abrir para as perguntas dos nossos ouvintes peço que quem tiver pergunta pode colocar aqui no chat depois que a gente responder as provocações e questões colocadas pelo Rogério a gente abre para as perguntas então se alguém quiser colocar alguma pergunta aqui no chat fique à vontade tá bom então vamos seguir a ordem primeiro Lígia depois Carolina e depois eu mesma tá bom vamos lá Lígia bom então queria agradecer Rogério a gente a gente é que aprende né e faz sempre a gente pensar sobre né o que não está devidamente explícito algumas coisas então a pergunta normativa acho que foi mais geral não foi diretamente ao nosso trabalho aqui né mas eu fico sempre pensando né tendo um pela no direito e não gostando muito né de explicações que eram sempre normativas é bom é ruim né eu sempre preferi pensar na importância do fenômeno em si né mas nesse momento e analisando esses casos aqui da pandemia eu fico pensando amém judicialização graças a Deus a gente tem algum tipo de constrangimento né judicial imposto porque senão a gente ia ficar sem vacina né então assim a cada conjuntura a cada semana as coisas mudam tão rapidamente né mas sim eu concordo que esse é um debate que precisa ser retomado do ponto de vista mais normativo né de pensar essa conceituação seu uso e tudo mais a pergunta sobre se é uma repetição de um padrão do fenômeno ou da análise ambos né o fenômeno ele é parecido porque os atores que mobilizam né são similares é parece ser parecido porque o grau de resposta do STF se dá de uma maneira né similar ali ele se manifesta sobre algumas coisas e outras ele deixa correr né mas é também e talvez no início quando a gente começou a desenvolver estivesse ainda mais parecido porque a gente sentiu uma assim uma limitação metodológica muito grande em trabalhar com as adinhas de uma maneira muito descritiva né e aí a gente chegou a pensar num determinado momento esse trabalho nem vai ser publicado porque esse tipo de descrição assim não vai nos levar a lugar nenhum né mas depois a gente começou a enxergar que não né que era importante sim olhar descritivamente que a descrição já nos trazia alguns elementos aí bem interessantes sim é uma loucura como o Brasil responde né e ele realmente tá na contramão né porque não pode ser classificado como autoritário né e também não sei se pode ser classificado como democracia tem uma inversão completa aí na forma de conduzir a pandemia então com relação à pergunta das 100 ações né isso foi também uma depois de lidar com esse banco ao longo de todos esses meses né a gente começou com 55 ADIs aí a gente atualizou pra 88 né e aí agora no fim eu tinha atualizado só os os resultados dessas 88 e a Vanessa disse tá mas não tem mais nada aí eu fui olhar e tinha mas que fechava 100 aí eu também agradeci pensei nossa agora vai facilitar o meu trabalho já que o meu domínio estatístico é tremendo né então foi uma um presente a busca foi uma busca em cima de 100 fica mais fácil bem fácil então a busca foi simplesmente uma busca lá no no site usando os indexadores covid pandemia coronavírus ou sars covid 2 então e só ADIs a gente sabe que tem mais pelo menos 20 ADOs e tem algumas ADPFs mas a gente não não incorporou acho que é isso obrigada obrigada Lígia acho que a Lígia já respondeu as principais questões eu acho que só gostaria de acrescentar uma questão Rogério que eu acho que assim a gente ficou discutindo muito né Lígia que é assim qual que se os nossos achados iam além dessa percepção de que era um um movimento muito parecido com o movimento dos anos 90 mesmo né contrário ao presidente da república mobilizado o judiciário sendo mobilizado por partidos de esquerda mas além disso o que a gente traz que eu acho que é uma discussão importante para o debate que está sendo feito hoje que é se a decisão do judiciário do STF mostraria uma mudança na direção da questão da judicialização do conflito federativo né então além de um certo padrão de quem aciona ser parecido com aquele que a gente tinha nos anos 90 uma outra questão que a gente traz é o fato de que por mais que no caso específico lá de quem pode cuidar da questão da pandemia se é só governo federal ou estados e municípios por mais que aquela decisão tenha levantado a hipótese de que talvez o STF esteja mudando o seu posicionamento deixando de fortalecer um federalismo mais centralizado como ele vinha fazendo antes o que a gente mostra é que na verdade essa foi uma foi uma decisão específica que ele não entra em outras questões relacionadas a leis e decisões estaduais e que portanto a gente não pode dizer que essa judicialização que acontece na COVID mostra uma mudança de padrão em relação ao conflito federativo na verdade ela mostra uma preferência ou uma opção do STF por uma determinada política pública que é a política de enfrentamento à pandemia que vinha sendo adotada por estados e municípios então acho que é uma combinação dessas duas coisas pode falar eu entendi mas das três ações foram três ações só julgadas no mérito né Lígia eu imagino que uma dessas três foi justamente aquela que o Supremo realmente se reuniu e decidiu que os estados tinham autonomia para conduzir as políticas não é? uma delas pelo menos? isso é então assim para quem para quem não para quem não olha esse número mágico de 100 que vocês encontraram mas puxa pela memória e faz assim bom ao longo desse ano o que que aconteceu? ah o Supremo garantiu a autonomia dos estados frente à centralização na União para conduzir o país na pior situação que a gente já enfrentou ao longo da história é disso que eu me lembro é o STF então atuando no conflito federativo invertendo a polaridade e como vocês parece que demonstraram já com relação a policy ele falou deixa rolar eu não vou me meter nisso daí não questões econômicas desenho de políticas e tal ele está deixando correr né mas naquilo tudo que era essencial da polity ele interveio e foi muito importante sim sim a gente não está dizendo que não teve efeito no embate federativo tem mas isso não significa uma tendência no sentido de descentralizar a federação entendeu é mais esse ponto neste caso específico é uma combinação das duas coisas é uma judicialização da política e da política pública porque é também uma preferência por uma determinada política pública de combate à pandemia né é claro toda discussão que o STF faz e acompanhando como foi esse processo parece claro que o STF sabe que o que os estados estão fazendo e os municípios estão fazendo é o que é certo fazer em termos de política pública de combate à pandemia né que está atelado que os organismos internacionais colocam então é uma combinação de judicialização da política com judicialização da política pública agora não significa uma mudança na tendência do STF de favorecer a partir de agora estados e não governo federal entendeu é mais esse o ponto quer dizer a gente o que a gente está mostrando é que não necessariamente a judicialização na pandemia demonstra é essa mudança de tendência não sei Lígia se você quer complementar acho que é exatamente isso estava tentando localizar aqui mas eu não vou achar assim atento então tá bom vou passar para a Carolina vamos lá Carol obrigada pelas questões pela enfim pelas reflexões importantes que a gente passa a ter a partir desse debate só complementando e debatendo com vocês sobre esse ponto aí do federalismo essa foi exatamente a consideração num debate que eu estava com a professora Maria Paula Dallari Bucci nessa semana falando que ela compreende essas decisões do STF também no sentido de reproduzir o que já vinha sendo um entendimento em relação ao pacto federativo só para não deixar de comentar em relação a primeira questão sobre o conceito da Vanessa acho que a crítica não é o conceito da Vanessa é como esse conceito ele não ajuda a entender a dinâmica de interação do SUS com o sistema de justiça então assim com que conceito eu vou trabalhar se esse conceito não está me ajudando por quê? porque o conceito trabalha com a ideia da utilização do sistema de justiça para questionar falhas e omissões do executivo e do legislativo e o que acontece dentro da política que vem sendo relatado dentro do serviço social nas conferências de assistência e por essa parte da bibliografia que eu trouxe aqui é a justiça demandando a política de assistência social o sistema de justiça é que gera as demandas e ao gerar essas demandas ele desorganiza a política tal como foi formulada pelo menos nessa formulação nacional e aí por vários exemplos seja por essas requisições que chegam direto do Ministério Público então eu estou fazendo uma entrevista sobre o PAIF o CRAS no município de São Bernardo a gestora de assistência social fala assim qual é o seu maior desafio qual é o seu maior desafio como gestora de assistência aquelas perguntas de fim de entrevista e ela fala por meia hora do problema dela de relacionamento com os promotores do Ministério Público que ligam para os técnicos que desorganizam os serviços que fazem um conjunto de demandas e aquilo me abre bom, tem alguma coisa errada aqui aí a gente vai no nosso grupo de pesquisa a gente tem assistentes sociais do Tribunal de Justiça e tal e vai discutir o acolhimento de crianças e adolescentes no município de São Bernardo aí a gente tem o relato de que determinado juiz não manda para a família acolhedora ele decide qual é a modalidade de acolhimento que o executivo deve ter então você tem toda uma política dizendo qual é a forma que mais garante os direitos das crianças e adolescentes mas o juiz vai lá e diz como ele acha que tem que ser executado inclusive onde tem que ser executado em qual organização da sociedade civil e às vezes inclusive ele é que financia esse serviço por meio dessas dessas multas dessas arrecadações que o próprio judiciário faz ele mesmo faz os editais e ele mesmo financia as entidades beneficentes que prestam o serviço ou seja é todo um sistema de proteção social girando em paralelo ao que está normatizado no SUAS e aí a sua segunda pergunta será que isso é porque o SUAS não foi constitucionalizado é uma pergunta que faz muito sentido quer dizer o movimento essa comunidade epistêmica esse movimento em torno da política de assistência social não estava tão organizado no processo constituinte como estava o movimento sanitarista e o que estava organizado naquele momento da constituinte são os dois temas que eu trouxe aqui que a gente tem judicialização muito forte um deles BPC pessoa com deficiência que foi a única emenda popular aprovada no processo constituinte inicialmente o BPC era só para pessoa com deficiência depois é que na discussão do constituinte se ampliou para idoso mas se a gente pegar a emenda popular inicial ela é só PCD e e a e a e a discussão da imunidade tributária das entidades beneficentes das filantrópicas que historicamente ofertavam políticas de assistência conseguiram manter a sua imunidade colocar isso na constituição antes não estava nem todas as constituições tiveram mas garantem isso no capítulo da seguridade social e conseguem fazer valer essa tese no Supremo também então eu acho que tem a ver acho que tem a ver sim embora a assistência social tenha lutado um pouco por isso depois através de emenda constitucional tem uma uma PEC se não me engano de 2003 ou 2004 de vinculação de recursos mas não tem força nunca conseguiu força política para para constitucionalizar para elevar inclusive a própria lei orgânica da assistência para ser alterada foi uma luta de muitos anos o SUA surge de normas infralegais do ponto de vista de hierarquia normativa exigibilidade muito fraca talvez por isso esse debate sobre judicialização seja importante para a assistência que é um pouco para pela judicialização compreender se o direito se tornou exigível e se ele vale como vale da educação e da saúde a partir desse processo de constitucionalização e por fim só um comentário sobre essa questão da judicialização do BPC no STF mais absurdo ainda é que a decisão final do STF deixou em aberto o critério de renda então endereçou ao executivo o dever de regulamentar dizendo não vale um quarto de salário mínimo regulamente a briga que existe entre o executivo e o legislativo agora em torno de manter ou não manter o BPC fez com que ninguém regulamentasse nada então a gente hoje tem do STF uma repercussão geral em torno de flexibilização do critério o executivo quem está lá operando o benefício não pode não tem a liberdade de conceder acima do critério objetivo e portanto é dizendo assim olha eu não posso mas vai ao judiciário porque o STF já decidiu então assim é mais do que uma judicialização direcionou um processo de multiplicação das demandas judiciais em relação a esse tema que é muito absurdo mesmo essas minhas considerações obrigada obrigada Carol bom vou tentar responder as suas perguntas algumas delas são muito difíceis preciso pensar um pouco mais sobre como que a gente lida com elas uma delas é a crítica ao processo de judicialização Rogério eu acho que você tem toda a razão a gente naturalizou essa questão de que enfim é um processo que está dado devemos criticá-lo mas também como a Lígia colocou por outro lado em momentos como o que a gente está vivendo agora a gente fala que bom que a gente tem essa possibilidade porque hoje mesmo eu comentava com o Cláudio o que a gente vai ver no caso das vacinas é a judicialização o governo federal não deixa comprar então assim teoricamente não pode comprar medicamento que a Anvisa não liberou mas o judiciário manda comprar o tempo inteiro e essa é a história de judicialização da saúde o que vai acontecer a Anvisa não vai liberar as pessoas vão judicializar quem que vai judicializar nesse caso para importar a vacina e tomar a vacina a cara a gente sabe que é uma certa elite que vai judicializar e vai ter acesso a vacina de alguma forma enfim eu acho que esse caso da vacina vai ser interessante acompanhar porque vai ter repercussões no judiciário sem dúvida isso não necessariamente significa defender a judicialização agora por mais que a gente critique e ache que é um absurdo que a gente não devia de maneira alguma apoiar o fato é que ela está aí ela veio para ficar muito difícil que a gente mude esse quadro a gente precisaria como você sabe muito bem toda uma mudança da própria estrutura constitucional e de como a gente vem lidando com todos os direitos sociais que estão postos na constituição portanto acho que para além de pensar se ela é boa ou ruim o que a gente precisa pensar é talvez como lidar com essas com esses novos instrumentos para a gestão da judicialização e pensar como que a gente pode criar dar alguma racionalidade para esse processo que é caótico que por mais que tenha 25 quase 25 anos de judicialização da saúde a gente continua tendo o mesmo padrão e por mais que a gente tenha todos esses instrumentos de coordenação interinstitucional juízes e promotores continuam lidando com a judicialização da mesma forma como vinham lidando desde o início não é à toa você falou da desidratação da política eu já entro na sua segunda questão sobre como esse processo cortou o caminho da participação e a própria desidratação da política pensando na forma como você colocou acho que você tem toda a razão é interessante notar que nessas entrevistas eu ouvi muito o reforço daquela daquele nosso achado na pesquisa do CNJ sobre as ações coletivas com os promotores reafirmando aquela dedicação coletiva não vai para frente que o judiciário não está afim de entrar em questões coletivas quando é a ação coletiva que vai para frente são aquelas que lidam com uma soma de ações individuais ou de demandas individuais então de fato o que a gente tem nesse processo de judicialização é ainda esse padrão muito individualizado tem todo o debate sobre os processos estruturais a ideia de uma coisa mais dialogada como que a gente teve no caso da política de educação em São Paulo por mais que eu ache esse debate interessante e uma forma possível para a gente enfrentar algum tipo de judicialização ele não é o tipo que serve para tudo esses processos estruturais seriam processos em que eu tenho um processo mais dialogado entre judiciário ministério público e secretarias estaduais de educação ou de saúde isso serve para casos coletivos mas não serve para resolver as demandas individuais que vão continuar chegando então enfim eu não tenho uma resposta eu acho que assim a gente ainda precisa entender melhor quais são os instrumentos de gestão da judicialização que funcionam quando a gente está falando de casos individuais mas acho que sem dúvida isso passa por um processo de aprendizado dos atores do judiciário e do ministério público e esse como você sabe é bem difícil de ser enfrentado né eu acho que é isso enfim não sei se eu te respondi tudo mas é o que eu consigo te responder não sei se você quer falar alguma coisa ainda Rogério já são meio dia e 27 a gente tem mais três minutinhos já fui informada aqui pelo chat que a nossa sala vai até meio dia e meia eu tenho dois comentários aqui mas pode responder primeiro depois eu leio aqui os comentários para todo mundo nem sei se dá tempo de falar então em tão pouco tempo mas eu queria assim eu não queria que o tema da judicialização acontecesse com o tema da judicialização que aconteceu com a série Walking Dead aqui em casa o pessoal aqui curtia pra caramba essa série e eu não aguentava assistir isso no começo porque era o mesmo padrão vinha aquele zumbi do nada e aí no sofá aqui o pessoal era isso aí eu falei bom a judicialização no começo era assim né judicializou mais uma ação aí o que eu percebi com o passar do tempo eles pararam de assistir a série aí eu falei mas o que aconteceu tá não aguentam mais ver aquele tanto de sangue de morte de zumbi comendo gente a gente não aguenta mais pai tá insuportável sempre desde o início foi insuportável né aí é muito feio né não não a gente não aguenta mais não são zumbis são as relações entre os homens na naquela situação foi se tornando insuportável assistir como a sociedade na verdade se interagia diante tanto tanto que no final os zumbis desaparecem só ficam as pessoas se matando acho que a judicialização tá virando isso também entendeu o problema não é mais a falta de direitos o problema é a maneira como os atores interagem entre si se canibalizando e sabe-se lá em nome do que e essa crítica que eu fiz eu preciso usar esse tempo final pra fazer esse ajuste né nos deram mais três minutinhos então pode usar obrigado essa crítica de fundo normativa que eu fiz ela tem que ser combinada justamente com não vou dizer resgate porque tudo que vocês apresentaram aqui é sobre o prisma da ciência política mas um cuidado e uma vigilância não é pra não embarcar em conceitos normativos que sugerem muito mais né são muito mais de cara eu acho que o conceito de governança dizendo claramente pra mim é normativo ele não vai ao osso das relações entre os atores ele não parte da premissa de que ali é tudo a gente interessado e que sendo interessado o resultado final da política só é compreensível à luz do interesse de quem está organizado em torno dela seja ministério público seja defensoria sejam as associações quem quer que seja então assim a minha crítica normativa é no fundo para resgatar a ciência política dura na análise desses temas né e muito rapidamente aqui o que a gente viu na sessão de hoje nós estamos em três níveis de políticas diferentes a da assistência social Carolina quando você respondeu sobre o conceito de judicialização e disse que ele talvez não sirva exatamente para o caso que você está falando você falou assim porque no nosso caso o sistema de justiça é quem demanda tem uma tem um sujeito oculto nessa sua frase que eu só posso atribuir ao fato de você estar examinando e vir da área da assistência social porque na área de saúde pública ou em educação não se faz essa distinção quem estuda judicialização da saúde e vê o ministério público atuando não diz que não é a comunidade dos interessados na saúde pública que está atuando e sim o órgão do estado como me parece está embutido na sua frase então é porque a sua área da assistência social eu tudo bem você falou você respondeu sobre a não constitucionalização atribuindo a fraqueza do movimento em comparação com os sanitaristas da saúde e eu aqui torcendo para uma resposta oposta a essa não nós somos tão fortes na garantia dessa política e na sua estabilidade que a gente não precisa de ministério público não precisa de defensoria não precisa de constitucionalizar coisa nenhuma porque a gente está no domínio da política essa seria a resposta dos meus sonhos não é infelizmente mas gostei de saber que tem uma premissa na tua resposta que é fazer a distinção entre quem está demandando e se é um órgão de estado e da justiça não somos nós essa distinção você não vai encontrar em outras áreas de políticas públicas judicializadas muitas vezes em outras áreas MP é considerado um órgão da sociedade e não do estado que para mim é um sei lá sem palavras então você tem aqui a gente hoje teve esses três níveis de uma pólice pouco constitucionalizada ainda pouco nas mãos dos atores do estado ainda mais na comunidade epistêmica talvez mais inserida socialmente então você tem um padrão de judicialização não é à toa que o único caso que você trouxe que chegou ao supremo é um recurso extraordinário que vem pela via difusa do sistema não tem ação direta de inconstitucionalidade a não ser as duas que você mencionou que são muito focadas em questões até históricas que transcendem o próprio tema da seguridade tem a ver talvez com outros interesses de resto a pólice mesmo não foi judicializada ainda no nível macro por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade com exceção desses dois casos que você mencionou já o padrão na saúde é outro porque tem outras estacas com constitucionalização com mais atuação dos órgãos de estado ministério público e defensoria e assim por diante até que a gente chega no nível macro de uma pólice de uma política constitucional que é a que a Lígia trouxe que aí sim é ação direta de inconstitucionalidade pelos atores legitimados constitucionalmente tratando da grande pólice da grande pólice então o resultado que a gente tem hoje aqui em termos de agenda de pesquisa é extraordinário sempre lembrando a maneira como eu organizei isso agora é cabeça de institucionalista que pensa o mundo a partir dessas dimensões me perdoe por ser tão limitado assim mas eu agradeço mais uma vez o fato de poder ter formado esse quadro e organizado as coisas melhor para mim mesmo a despeito dessa limitação de institucionalista obrigada Rogério foi excelente como eu já disse a gente sempre aprende muito com você eu vou só usar esses cinco minutos finais para ler para vocês os comentários aqui porque acho que a gente não vai ter tempo de responder mas fica aí como provocação para vocês e também para mim a Raquel Pai Gomes fez um comentário a análise da judicialização de uma determinada política pública é algo muito complexo gostaria que as expositoras pudessem falar um pouco mais sobre as metodologias para captar as interações e seus efeitos graças parabéns pelo debate a gente está tentando fazer isso esse é o grande desafio Raquel mas enfim essa eu acho que é a grande dificuldade do tema da judicialização eu Carolina Stuck Salomão Chimenez Adriana Dragone da Silveira também a gente vem trabalhando com o tema dos efeitos e talvez os nossos trabalhos ajudem a pensar um pouco mas de fato é um desafio o Hugo Machado colocou como já mencionado antes as forças políticas tem um papel relevante na judicialização por um lado podem alimentar do judiciário aumentando seu poder e sua jurisdição por outro podem se eximir da culpa ou compartilhar responsabilidades por políticas mal executadas com um governo de direita que ataca direitos sociais básicos a tendência como vocês falaram é essa semelhança com o cenário dos anos 90 mas agora o judiciário está num cenário mais delicado especialmente com a repercussão e reação dos políticos das ações diante disso vocês acham que a tendência é uma progressão das tendências de judicialização ao estilo dos anos 90 ou um progressivo desmonte desse estilo de governança por políticos fortalecidos e mais dispostos a encarar os debates contra o judiciário é boa questão não sei se vocês querem comentar alguma coisa nem se a gente tem tempo para isso mas é uma questão para a gente pensar e o Francisco Pereira de Farias falou também achei interessante a crítica de sinaturar a judicialização como o caso das universidades bom gente é isso o nosso tempo está se esgotando se vocês quiserem dar uma última palavra temos aí uma palavra final e com isso encerramos vamos lá Lígia pode falar só queria deixar a informação para não ficar incorreta a ação que discute as competências e que permitiu aos estados fazer a gestão da pandemia é a DPF 672 ela é procedente também mas ela não é aquela que está ali no nosso banco que é uma procedência de uma ADI em relação a uma norma estadual só para não ficar equívocos obrigada Lígia obrigada Carol quer falar mais alguma coisa acho que só agradecer as contribuições e fiquei instigada anotei várias coisas aqui mas não não ia dar para comentar outras coisas aqui a gente segue no debate em outros espaços obrigada pela oportunidade obrigada bom gente então chegamos ao fim da nossa mesa eu queria mais uma vez agradecer a Lígia Madeira da URGS a Carolina Stuck da UFABC ao Rogério Arantes como debatedor da USP São Paulo muito obrigada Rogério muito obrigada Lígia Carol acho que foi um ótimo debate eu também aprendi bastante com ele espero que a gente continue em outras oportunidades obrigada a todas e todos que nos ouviram e acompanharam e aí um